Aê, quem tem medo de barro, me enfrenta eu não, hein? Beleza, beleza, boa tarde. Vamos aí, seguindo aí, ó, pra Paranavaí. Pegando uma estrada alternativa aí. Vou me apresentando aí já, meu nome é Valmir, o famoso Pink. Estamos aí, indo pra cidade de Paranavaí, noroeste do Paraná. Estamos aí, ó, amassando o barrinho hoje. Choveu o dia inteiro, uma chuvinha calma, mansa, tranquila. Mas já muito boa, muito suficiente, pra deixar a gente alegre, amassando um barro, uma estrada... Vai pesando pra motoca, mas... Mas ferra, ela aguenta. E nós vai se divertir, rapaz, é muita emoção, muita emoção mesmo. Em cada curva que se esconde ali, ó, uma surpresinha, um alaminho, um barrinho. Liso que nem sabão. Só que ainda estamos aí no lucro. Porque aqui é arenita. Estou tratando de arenita aí. Não tem tanto barro. Areia, barro, não combina. Estão vendo lá em cima, lá, ó. O povo estava arrancando mandioca. A região aqui é muita propícia à plantação de mandioca. Rapaz, tá liso, mano. Agora imagina. Ela pilotando isso aqui com a mão só. Rapaz. Se eu quero, não vai ficar bom, não. Êêêê, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos chamar a dona da casa. Sem usar o freio, que se você usar o freio, tchau. Eu nem sei onde que a moto vai parar. Aqui é só o motor que segura tudo. Tá gostoso, tá gostoso. Acelera esse trem. É. Hoje. Tem possibilidade de trabalhar. Muito pesado. A estrada. Tem possibilidade de trabalhar porque... Amigão. É difícil. Deu uma drag no tempo assim, eu falei, vou rumo à casa. Vou rumo à minha casa. E aqui tá uma beleza, rapaz. Passou o caminhão. Olha, que beleza. Que gostoso. Puta adrenalina, velho. Meleca, meleca, meleca. Está puxando, tá puxando, tá puxando, tá puxando. Caramba. Caramba. Menino. Repar, 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 repar. Poxa vida. Não. Não. Vem cá, ranha. Caramba. Caramba. Estou brincando. Rapaz. A estrada está péssima. Péssima, péssima, péssima. Pensei que aqui estaria melhor, falei, olha, uma rota alternativa, um pouco movimento. A estrada aqui vai estar bem boa. Rapaz. Horrível. Bom, o topo também foi por causa de caminhões ali. Caminhões de mandioca. Hoje tá bravo, hoje tá osso. É, tem como se agarrar outra estrada. Veleca, veleca, veleca. Bom, ainda bem que é uma montinha, né? Vai. Vai ter um carrinho baixo. Eita, nossa. Nossa, judia. Seja judia do pilotão aqui. Lá. Fundou no barco, fundou. Fundou no barco, fundou no barco, fundou no barco. É, parceiro, quem vê a moto, quem vai a motinha na cidade cheia de barra aí, não sabe a adrenalina que o cara teve. A emoção que ia amassar esse barro. A emoção que ia amassar esse barro, velho. E com a mão só ainda. Brinca. É, uma nata. Ah, uma nata. Uma nata. Uma nata. Uma nata. Uma nata. Caramba. Vamos ver um pouco. Ah, sem falar que ela veio a motoca. Deixei limpinha, bonitinha. Passei inteirinha, parará, pururu, pra bancar de fósforo. Ota! Deixei ela chique mesmo, rapaz. Chique, mas olha. Pega uma extrata dessa. Pega um dia que nem hoje. Ah! Acabou. Ah! Ele barra, ele barra, ele barra. Jogaram o mato aqui e provavelmente alguém ficou em rio. Ai, ai! Ai, ai, ai! Acho que eu tô brincando aí. Ai! Vai pro marido! Ai! Situação! Ai! Vamos lá! Olha quem me espera ali! Lá, vamo nós! Veleca, veleca, veleca! Não sei não! Ei! Tava, eu da porra! Vixe! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis! Tio! Tio! Pensa num barro! Mas tá beleza, tá beleza, tá beleza! Rapaz! Meu tempo tá prometendo mais chuva, tá escuro! Tô com uma capa de chuva aqui, mas tá um calor! Vai fazer o quê? Eu não sei nesse tempo, daqui a pouco chove, hein! Vixe, tá bom! Tio! Que vale a adrenalina! Que vale a adrenalina! Que vale a adrenalina! Meleca! 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 Meleca, meleca, meleca! É, parceiro Você vê a moto suja E não vê o barro que ele amassou Mas é assim mesmo Então é isso Quem tá na lama é pra se sujar Você tá na lama é pra quê? Mas a lama aqui faz bem Feito que não só vai um pouquinho mal pro bolso Tem péssaro que você vai gastar de pé Mas em compensação É uma adrenalina É um contentamento Se você se diverte Melhor que você ficar aí no computador Jogando aquele joguinho de facebook A paisagem A paisagem Dos embriagos e esse ar puro Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Eu não sei o que é pior Uma chuva pesada que vai valendo Vai arrebentando tudo Aquela chuvinha calminha Mansinha Dia inteiro Noite inteira E vai enchendo Tudo Tá acabando Tudo Tá deixando tudo mole Mas é molinho que eu gosto É barro mole Ainda bem que minha moto Toca não é mole Tem cara Isso aqui Não é boa Ah 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 que beleza Ah que beleza Ah 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 É barro na cara E na perna A moto tá linda Vamo 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 Ó Chuvelava 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 Depois eu falo pra vocês Cai do chão no pai Ó Primo Pior que eu não tenho o que falar, é só curtir Pior que você não pode falar nada Você não vai curtir É lama? É Não dá nada Chama que é nóis Lembrei do Nosso Mike É parceiro Correr na solta é fácil Quero ver correr no barro Só tem Gzinha ainda Matinha pequenininha Sem força pra nada Sai Lulu Sai Lulu Lulu Curtei, curtei Caramba Ele barra dali, barra dali Cantei Então Amém. Amém. Areia, cara. Areia. Água escorre. Eu levou a areia para a estrada. Nossa, afunda. Arame. Tem de tudo. Nossa, é um pequeno detalhe. Por exemplo, é pouca. Opa, simples. Problema assim. Nossa tranqueira aqui na estrada. Arame. Ah, vou pela água, acho que está melhor. Rapaz, porra. Velho, cara. O que é isso? Primeira, segunda, primeira, segunda. Terceira. Ah. Segura. Opa. Passo forte, braço forte. Vou mostrar, galera. Eu estou levando esses três aí, olha. Nós é nós, é nós, é nós. Vamos para chamar elas de doido, porque nós é doido mesmo. Você vê o motoqueiro aí. Ufa. Você vê o motoqueiro aí que ele é sã na consciência? Um abraço para ele, viu? Porque eu não sou, não. Ah, morreu, morreu não, morreu não, morreu não. Caralho. Ele passa. Porra, velho. Não tem jeito. Tem que soltar um. Ah. Ah. É pra cá. Só pra lá. E vai que vai. Travesse lá. Travesse o outro. Beleza, beleza, beleza Fica da golpe, rapaz Fica da golpe Você está conseguindo ver um busão lá na frente Um micro-ônibus Ó, subiu, olha lá Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso Só que eu tenho que fazer isso aqui fazinho, mano Ó, os caras estão rindo lá Putz Cara Eu pensei que estava melhor aqui Me Ferrei Curvinha Se você tem medo de ser no pneu Entra nessa curva aqui correndo Não tem ser no pneu que é mais lindo que isso aqui Olha lá o busão torto, velho Olha lá, ó Caramba, caramba, caramba O busão vai lá, tá indo de lado Vamos correr daqui por aqui Não tem como, cara Ah, a meleca Meleca, meleca, é rio, é rio, é rio, é rio Fedor de óleo Do caramba Provavelmente deve ser aquele busão ali que está derrubando óleo, graxa, sei lá que cacete que é Ah Ah, vamos lá, hein, vamos que vamos e o busão está andando de lado, olha lá Se você reparar bem, o busão está andando de lado Ah Você vê que aqui não está moleza E aí que o busão tem estrutura, é grande Eu quero só ver a curva ali em cima Não tem jeito, rapaz Olha lá, entrou na curva com tudo Oi, vai embora Vai embora Ah, vocês não estão vendo o que eu estou vendo Os ônibus se torcendo tudo, mas foi Nossa Meleca, companheiro, meleca, 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 meleca Ainda tem uma força d'água, que porra, mano Divertido demais, velho Vamos lá, vamos chegando perto do busão Vamos passar ilhão Só vou atrás, vocês verem Como é que funciona Cara, está muito gostoso hoje Hoje está gostoso Hoje está uma belezura O busão está queimando, olha lá O busão está andando de lado Não é muito, lógico, né Não é um drift, mas Você nota que a carcaça do busão E as rodas dele estão andando de lado Vamos lá Vamos atrás dele Quando o busão vai devagar assim Porque o sinal não é bom Não tem jeito que está escutando Mas o busão está acelerado pra porra, hein O cara diz que deve estar levinho Está juntando esse Esse busão no acelerador Rapaz É, 20 minutos de barro Por emoção, por emoção, por emoção É logo que eu cheguei no fim Já pensamos aí na BR-376 Aí É mais uma passagem aí Na minha vida Sentir filmes aí Não é Pra se vanglorizar É mais Pra guardar de recordação Aí pros netos Pros ciclos netos Pros bisnetos Aqueles parentes de longe Aqueles eu mesmo Conhecidos da gente aí Que não sabem o que é a rotina da gente Nosso dia a dia Fica vendo aí, ó Que não é fácil Não é fácil O cara está andando na motinha aí Cortando barro Brincando Ah O cara está de bem com a vida O cara só está jogando dinheiro Não, não é assim A necessidade A necessidade vai puxando o cara Pra fazer essas coisas O cara aí está Vendendo almoço pra comprar a janta Arrumou um serviço, cara Vamos lá, vamos batalhar Quantos aí em São Paulo Que me enfrentam a vários busões Aquele aperto Muitas mulheres aí São humilhadas São espremidas Aí, ó E nós estamos aqui De boa É dificuldade? É, sim Mas eu estou no Meu veículo aqui A minha motoquinha Não é Não é aquela Aquela moto de alto luxo Não, mas Não estou a pé, velho Não estou a pé, cara Estou andando na lei Não estou a pé Estou tranquilo Estou sossegado Mas a barra Faz parte Faz parte Faz parte Vamos aí Não tem jeito Vamos correr Vamos trabalhar, velho Tem que sustentar a família Tem jeito, cara Essas coisas aqui, ó Vocês estão vendo aí, ó Essa história é tudo ruim Tudo cheio de poça d'água Esse sofrimento Que o trabalhador sofre aí Isso aí é por causa Esses nossos governos Que só pensam nele Só pensam em roubar Só pensam em tirar pra ele É merçalão É não sei o que É só da pizza Essa porcaria E a gente fica aí, ó A gente que paga o imposto Paga gasolina cara Paga peça cara Paga pedágio caro Imposto caríssimo Até papel higiênico Papel é limpar a bunda Papel é limpar a bunda Você paga um monte De imposto Ah, para com esse negócio Ah A gente fica sofrendo Nessas estradas aqui, ó Não tem condições Essas estradas Não tem planejamento Não já se viu Uma estrada Ter poça d'água A água tem que correr Da estrada Não a juntar na estrada A água que vem Dos parros Vem pra estrada Ah, para com isso Tá louco Aí fala que gasta O município gasta Tanto com manutenção De estradas rurais Mas também, cara Isso aqui é o que? Não sabe fazer estrada Não sabe Gastar uma vez só Que vai gastar todo mês Todo mês que vai gastar por quê? Não tenho prova Falo por boca Falo sem prova alguma Falo no meu Do meu intelecto Não fala difícil não Fala que eu sou meio doido mesmo Eles gastam Dez E põe lá doze Doze é pra eles Não tem dez Não tem dez Tem empreiteira Comissionado Pessoas que foi eleita Foi dado Para Para Essa máquina pública É uma máquina De arrancar dinheiro Do povo Pode ver Se você vê um político Um político Um político Ganhando salário mínimo Eu corto meu saco Ah, para, meu Ou seja Nós estamos ignorantes Também, né Pelo perdão da palavra Mas Por que eu não ganho salário mínimo Nesse Brasil? Ganho salário mínimo Ah Mas beleza Deixa eu só Esse assunto falar Vamos aí Estamos chegando Finalzinho da estrada O tempo está revoltoso Foi gostoso Enquanto durou Agora acabou Aqui onde a água vai embora Não tem barco Tá vendo? Foi gostoso Enquanto durou Tá acabando aí Estamos chegando aqui Perto do afluente Afluente aí Que eu vou Passando em Parcatágua Com o município de Paranavaí Estamos chegando perto da BR Estamos saindo do meio do mato Estamos saindo do meio do mato Chegando aí perto da Perto do recurso Porque aqui nós estamos Fuzinhados Sem recurso Fuzilados Agora se a foto estiver seco Eu vou chegar na cidade Lá tudo Subir de barro Mas beleza Espero que vocês tenham curtido Esse vidinho aí Deus abençoe a todos Até a próxima Valeu Um abraço Tchau